Fala aí rapaziada, Rupizeira aqui, estamos aqui no Fortnite com a partidinha solo Porque eu tô quase desbloqueando o Ragnarok Falta 8 estrelinhas lá pra desbloquear Eu tô level 99 e tenho 12 estrelinhas, não sei como é que funciona lá direito até hoje Só jogo, nem as missões eu não faço, eu vou desbloquear aqui, nem sei Tem amigo meu que faz as missões tudo e não desbloqueia Mas enfim, vamos lá, eu fiquei aqui em Torres Tortas Eu vou jogar até eu desbloquear, mas talvez seja mais de uma partida, eu vou jogar seguido, não sei Talvez eu desbloqueie sem nem ganhar uma partida com o... Desbloqueie ele sem ganhar a partida, né Cai aqui no prédio do meio, ou não, porque eu tô muito alto, os caras vão chegar primeiro É, deixa eu pra lá, abortar a missão, já cai um cara ali Cai aqui nessa pump azul Nossa, bati no negócio, o cara vem, pega e me mata Parece MGzinho agora, né, pessoal, a pump é ruim de nós Até dar ou sair o outro tiro, o cara já te matou Mas como SMG é GG Não tem essa tática não Vou morrer, vou morrer com a pôr, mas tática branca ninguém merece Qualquer coisa tem um rifle aqui, né, então Suave Ou não, sei lá Peguei a material aqui Aproveitar porque sair ali fora vai ter uma guerra Deixa eu pegar o que dê aqui, ó, tem até sniperzinha, vai Deixa eu ver se eu já encontro um meliante aqui nos canos É, ninguém Não vai encontrar ninguém Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ah, fechou a porta Vamos ver se ele aparece na janela Apareceu lá, ó, 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 ó Ô, meu Deus, ficou parado, cara Cara, em cima do prédio principal Onde eu ia cair, não deu E aí, se eu ganho SMG Dá um tático verde Esse cara, mano Ah, vamos ficar aqui camperando não, né Vamos sair daqui, senão a partida fica feia Vou tentar pegar o resto desse material aqui, mas já vai Mas vai pra guerra Ou morrer, ou matar Esse cara aqui no prédio do lado, mano Se dane Hum, ele tá coçando, mano Hum, ele tá coçando Esse cara no boa demais, mano Como que ele não me mata? Esse cara, tira nele aí, alguém Acesse o favor que eu tô me hilando aqui Sabuga ele, isso aí, deixa barato não O cara vem atirar em mim, falei Opa Continua entretando que eu tô aqui suave É em cima, é embaixo O que que tá acontecendo nessa guerra Que eu não faço ideia A mentira da construtora Ah, mentira que eu peguei essa tática Eu não sei que tinha pegado essa MG Vou voltar lá embaixo Ah, calma Já deu merda O cara tá se hilando mesmo Se dane Eu fiz o olho desse aqui atrás De mim Eu queria descer atrás de mim Os cara não se aguentam Os cara não se aguentam Os cara não se aguentam Os cara é curioso Opa E aí Olha o cara ali na rua Nossa, coitada Tá na merda Teve tempo nem de De pensar no que aconteceu Muito roubado Esse negócio aqui De fenda Chega mó rápido nos lugares O baú O cara quebrou o negócio E o baú continua aqui Lutuando Aí tem que ver se vai botar Uma escada Alguma coisa E o baú quebra A sniper A sniper Foi Errou What the fuck Tá de brincadeira Esse jogo Eu ia matar Na Na picareza Esse viado Caralho Não sei quantos É, olha o escudinho Vou deixar esse escudão Aqui também O cara é imortal Estão tretando lá Eu ia usar o jump Mas Não ia ajudar Ajudar em nada Porque eu ia cair bem ali na frente Ai meu Bob está bugado Meu Deus do céu O cara se explodiu Não creio nesses Nesses pro players Mano, esse SMG Acaba a bala muito rápido Preciso achar outro A diferença foi uma pena nojenta Para lá Estou vendo Estou vendo Deixa eu ver onde é que a safe está Um pouquinho longe Compensa Ir lá Será? Se dane Não Ah não Cadê esse cara Esse cara foi pra onde Viado Que raiva Ah O cara está na merda Não sei como não está morto Olha que ele tinha ali Quase hein Quase que eu vou pro lobby Uma trapzinha Da bem que eu não entrei Eu só coloquei E a trap já voltei Tem uma construção aqui em cima Será que tem gente? Eu estou na merda Até eu chegar na safe Com esse cara atrapalhando Com certeza se tiver Ele vai atrapalhar Acho que não Acho que não É uma treta que aconteceu aqui Ele é bom achar um sniper Sniper E GG Cara tem C4 no chão ali Poder ficar parado Quando está no fimzinho O medo de tomar Sniper É grande Tem só mais dois caras Já ouvi tiro aqui Há um ali Lá estão os dois ali Para construir igual ao louco Deve estar os dois Olha se tudo é medo Se tudo é medo Está em cima da casa Está vendo como faz falta sniper Se eu subir ali Ele vai me sabugar Jumppad ali no chão Jogado de qualquer jeito Só esperar Fechar a tempestade aqui Eu já vejo Olha lá Se tivesse sniper Ele tomou tiro E usou o escudinho Se tivesse conseguido atirar nele Eu acho que eu tinha matado ele Caiu Cadê o cara? Não está lá Cara só em cima da casa Os caras estão no puleiro Não vai acertar esse tiro É ruim É filho Falei que você não ia acertar Esse tiro em mim Vamos lá Vamos lá Vamos ver quanto que falta Para pegar o Ragnarok Vamos ver se dá umas estrelinhas Eu acho que nem dá Estrela Só o pad de level Olha lá Fiquei entre os 25 melhores no solo Na verdade eu ganhei Estou com duas estrelinhas Vou ganhar mais 5 Vou ficar com 7 E agora faltam 3 estrelinhas Apenas Para eu pegar o Ragnarok Será que eu vou desbloquear Tudo dele já? Nem sei quanto eu tenho de experiência Nem sei como é que faz para ver Mas vamos lá Deixa eu ver aqui As missões Deixa eu dar uma olhada Nas missões Deixa eu ver a missão Já faço a missão Eu acho que eu não vou Até upar Para me ganhar Duas estrelas Vai demorar muito Tipo Ganhei nem o page level Tenho que ganhar muito A parte dele ainda Para me upar de level Então o jeito é fazer desafio Eu acho que vou tentar Fazer essa do cogumelo Mandar a maçã do cogumelo Vou cair lá no bosque lamorioso Tenho certeza que nós vamos upar Pegar o Ragnarok agora Então vamos lá Vamos aqui O busão Vai passar em um lugar ótimo Para nós Porque ele vai passar Até ele chegar ali No bosque Perto do bosque Vai ter saltado muita gente Já Então não tem muito perigo De eu morrer Na hora que eu estiver Pegando os cogumelos Mas eu acho que eu vou Cair em cabana solitária Que também tem cogumelo De lá eu vou para o bosque lamorioso Se isso der tempo Vamos saltar aqui já Deixar para ele lá automático Espero que não tenha ninguém Realmente espero que tenha ninguém Indo lá Porque senão vai atrapalhar Não quero que me atrapalhe Quando eu concluir a missão Aí se nós vai atrás da skill Mas o foco principal agora É achar cogumelo Cogumelo e maçã Maçã também vale Ainda tem que pegar 20 Se eu não me engano Não vai aparecer aqui Mas se eu não me engano é isso Caramba eu estou muito baixo já Mal vou chegar lá Fechou longe? Não está do lado aqui Está suave Vou chegar lá no bosque Já vai estar faltando um pouco Cogumelo já Eu acho Nossa Quem queria Não Não vou usar não Esqueci que eu estou pegando cogumelo Esqueci desse detalhe Eu vou me levar Quase que eu gasto a toa Já com esses mais dois Já dá 10 11 Com outro ali Está no pé da árvore Talvez não vai ser nem muito necessário Ir lá para o bosque Aqui costuma ter bastante Não sei se vai ter Quase eu caio Vai ter 3 5 Vai faltar 4 cogumelos Preciso de mais 4 cogumelos aqui Vai facilita para mim Não estou afim de ter que ir lá no bosque Para pegar 4 cogumelos Maçã também pode ser Seria mais Eu não sei se aqui tem maçã Terminar de lutear aqui Nossa Será que está muito bom de lute Mano Só veio eu para cá Uma fenda ainda Eita O que eu levo Acho que eu vou deixar essa daqui Leva uma fenda Se bem que tem uma fenda ali em cima Da montanha Para mim usar Vou pegar isso aqui mesmo Está mais fácil Vamos lá Maçã Preciso de maçã ou cogumelo Alguém usou Onde eu estava Muito perto de onde eu estava Acho que eles estavam tretando aqui Um usou O outro veio atrás Isso é isso Fui logo Minha missãozinha Só mais 2 Só falta mais 2 Mais 1 Agora só falta mais 1 Nossa É muito ruim ficar aqui Vou pegar esse Nossa Olha o cara lá Vou pegar esse daqui E sair fora O cara já me viu Tá na Disney Tá na Disney Tá viajando Uma kill Falta só 16 Parecendo aqueles caras Que passam o jogo Se escondendo Chega a ficar só no finalzinho Talvez ainda até ganhe Esse daqui Que lixo Se eu acho alguém O cara que usou a frente Ele foi para onde será Eu fico vendo Olha o cara de kart Ali ó Tô abençoado Ver onde é que ele vai parar Vou tentar cair no kart Tentar cair na traseira ainda Eu já mato Será? Será que é highlight? Ah não dá pra construir Esqueço que não dá pra construir Ali Mano odeio quando fecha de montanha Cara Olha na montanha que foi fechando Senhor de Deus Ajuda a nós Fechando esses lugar Ali Carinha lá Tem que ir Mano Olha o Ragnarok Ai Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que enrolar Ah não Filho da puta Acredito nesse jogo Esse jogo é horrível Filho da puta Ah, caralho Aquele jumppad desse viado do caralho Cadê o cara? Você matou? Porque eu não estou conseguindo ver ele Ah, não, é porque eu morri de queda, né? Nem foi ele que me matou Nem contou como que eu... Sei lá Acredito que eu morri pra aquele cara, mano Ai, pelo menos bloquei meu Ragnarok Mano, esse jogo está tirando Eu levei dano de queda porque o bagulho não foi O chão, mano Morri pra queda Perdi pra queda, porque o cara não me acertou um tiro só Um tiro mal dado ainda Ai, parabéns você recebeu a recompensa Por concluir o desafio Número de Ragnarok Permafrost Ah, mas eu não estou feliz Coloquei tudo já Ah, mano Que merda, cara Seu torno Era ruim, mano O problema é que toda vez que eu ia construir Dava o errado Eu fui começar a correr pra construir O cara foi... Foi caminhando Que droga O cara já pegou o high ground Tomei o high ground de novo O cara vai lá, fugiu Ai, mesma coisa Se eu fui construir Meu Deus Foi isso aí, galera Ficando por aqui Se gostou, chequei aquele gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu E fui